Vamos! Tranquilo? Então tá? Chega aí, gente. Pega teu tererê ali, tem a banca no sofá ali da sala ali, onde tu te achar mais confortável. Vocês podem ver que hoje o meu cenário aqui é um pouco diferente, né? É que o pai e a mãe não estão em casa e eu tô aproveitando aqui a situação. Mas faz assim, tem a banca ali, que hoje eu vou contar umas histórias, mais ou menos, de por que que eu fiz esse canal, na verdade, né? Por que que eu fiz esse canal e qual é o tipo de conteúdo que eu vou postar pra vocês. Então tem a banca, tem a procheira, pega um tererê, o meu tá meio descalibrado, a bomba aqui. Faz com calma, dá um pausa no vídeo, vai lá, faz com calma, faz uma pipoca, que hoje o conteúdo tá bacana, vamos ali então! Prazer, pra quem não me conhece, eu sou o David, né? Alguns já devem me conhecer, mas pra quem não me conhece, tô me apresentando. Sou o... O maluco ali do canal do... Viagens tem um alemão desse canal que você fala, né? Aí o... Por que que eu resolvi fazer esse canal assim, Viagens tem um alemão? É por causa das viagens que eu faço. É isso aí, obrigado. Acabou o vídeo. Vocês podem ver que no primeiro vídeo ali, no primeiro vídeo que eu botei no canal, era uma viagem que eu fiz na Serra. Foi muito aleatório, se eu peguei e lancei aquele vídeo, porque é um vídeo que eu gostei muito. Daí eu peguei e pensei, ah, gostei muito desse vídeo. Peguei, fiz o canal, lancei. Até antes desse canal, Seu Viagens tem um alemão, ele era um outro quarto da arte. Eu não cheguei a postar nenhum vídeo que eu tinha feito pra botar o meu trabalho que eu faço. Daí eu pensei, não, sim, não vai, vou batando. Mas é mais fácil ter um canal de mentira ali, do alemão, contando das mentiras que ele faz. Aí eu pensei, não, vou fazer isso aí então. Aí por isso eu lancei aquele vídeo lá na Serra, lá, que eu fiz com o meu drone. E daí eu achei, gostei muito daquele vídeo. Eu pensei, vou lançar, acho que o pessoal vai curtir. E é verdade, o pessoal curtiu. Aí eu pensei, ah, mas tem que fazer uma sequência bacana, né? Aí eu fui lá e lancei o Divoti, que foi a primeira cicloviagem que eu fiz de todas. Aí eu lancei lá, não mostrou a cicloviagem, mostrou só o mirante lá, que eu fiz lá. Que eu não tava com medo de jogar o drone pra dentro do mato e não recuperar. Mas enfim, o porquê que eu tô falando isso, né? Que hoje ainda eu acabei postando ali o vídeo da primeira viagem que eu fiz de quatro amandes. Eu sei que o áudio ali ficou assim, olha, mente assim, vou ter que dizer um aslo ali, ficou ruim. Mas olha, ruim. É que eu viajei na amaneza, a gente tinha feito esse vídeo antes, ele só tava guardado ali. Aí que que acontece? Vocês devem estar se perguntando, mas que é que esse piá tá lançando dois vídeos num dia? É que eu tô com umas ideias, assim. Eu desde pretendo lançar vídeo das minhas viagens, a cada duas semanas lançar um. Ou seja, eu lanço uma semana, outra fica assim, lanço na outra. Não só apenas de viagem, né? Porque não é só viagem que eu faço. Das proezas, tá? Que eu vou fazer, eu faço umas proezas. Eu posso, sei lá, aqui no parcão, aqui perto de casa, fazer alguma proeza e ter gravado e botar, entendeu? Sei lá, uma viagem que eu vou fazer de caiaque, por exemplo. Quando meus pais vão pescar, eu vou lá, acho um trecho bacana lá. Que eu me jogo dentro da água e daí eu achei legal, vou lançar, entendeu? Tudo que for uma loucurada eu pretendo colocar aqui, né? Aí o que que eu me refiro, né? E agora eu me perdi. Ah, hoje eu vou pegar o carro e vou lá pra Ivoti de novo. Ah, sei lá, quero lá pra Alvorada, não sei. Não é apenas isso, né? É mostrar as loucuradas que eu faço. Porque sempre tem algumas noias por aí que acontece, né? E o canal é direcionado a isso. Até hoje eu já fiz duas cicloviagens, de verdade, que eu chamo assim. Que foi as duas que eu fui pra Tramandei. Aquela primeira de Ivoti foi mais curtinho, né? Foi mais um treino assim, que eu fui lá daí pra Tramandei. A primeira eu não levei de acho de nada. De ferramenta de reparo, nada. Se eu tivesse furado eu teria tomado no acho ali. Porque bem, tiosquinho. Não foi fácil, né? Aí depois a segunda ali, foi. E assim vai. Mas o que que eu quero... O ponto que eu quero chegar. Se vocês achar legal, Tic, que nem esse tipo de conteúdo que eu tô gravando. Claro, eu pretendo melhorar a qualidade de imagem, qualidade de áudio. Tudo. Eu pretendo melhorar tudo, né? Aí o que que acontece? Eu quero assim lançar pra vocês. Que nem um vídeo de umas viagens, umas loucuradas assim. A cada duas semanas. Mas pra não ficar esse tempo todo avulso. Eu tava pensando de lançar tipo... Os contos de um alemão, alguma coisa assim. Sabe? Que eu vou tá contando pra vocês alguma situação. Que nem agora. Tô contando aqui pra vocês. O motivo de eu ter feito esse canal. O porquê? Porque eu quero mostrar pra todo mundo. Não me limitar só pros amigos. Quero mostrar pra mais pessoas vistas em outros ângulos. Quero mostrar com o drone. Com a câmera em outro ângulo. Não somente tirar uma foto e botar. Quero mostrar pra vocês verem onde é que a gente pode ir. O que que a gente pode chegar. Tem muita gente que não tem condição de fazer muitas coisas que nem eu tô fazendo. E esse é o motivo de eu tá querendo fazer isso. Apesar de não ter tanta condição de ir a tal local. Fazer tal coisa. Eu vou fazer o possível pra... Onde eu conseguir chegar. Onde eu conseguir chegar eu vou gravar e vou fazer. Agora nem tanto eu tô sem nenhum drone. Tô sem os drones. Os drones que eu fazia os vídeos eu acabei perdendo. Eles sofriam um acidente. É coisa que vai mostrar no próximo vídeo né. Perda do drone. Daí agora então eu vou ficar um pouco mais limitado né. Não é isso. Mas eu já tenho alguns videozinhos dele guardado ali. Pra mim me lançar. Depois eu perdi meu outro drone dentro do mar. É. Aí o que eu quero fazer agora. Também eu quero entrar no estilo racer. De fazer long range. Nessa parte assim. Quero fazer umas imagens mais cinematográficas. Daí eu comprei um dronezinho. O vizinho tá ali tá no concerto. Que no segundo dia ele deu problema no motor. Eu lancei pra um amigo meu. Aí... Pra eu começar a treinar. Fazer uns lances diferentes. Começar a treinar né. No esquisito. Fazer umas imagens mais cinematográficas. Eu comprei um drone pra pau e guerra. Daí ali no meio. Daí ali no meio. Pra treinar. Pra fazer uns video bacana pra vocês ali. Vocês vão ficar gostar ali da gente ali. Fazendo. Mas eu acho que é isso assim ó. O conteúdo que eu quero mostrar pra vocês. Ele vai ser o mais verdadeiro possível tá. Claro. O vídeo tem corte. Tem música. Tem tudo. Claro. Mas eu quero mostrar pra vocês o mais verdadeiro possível. Quero mostrar o sacrifício que a gente tem pra chegar lá e fazer entendeu. Quero... Fazer... Um vlog. Um vlog. É tipo... Isso aqui vai tá sendo tipo um vlog né. Porque eu só tô parado conversando. Mostrando pra vocês. É meio estranho parar de conversar com uma câmera né. É porque... Enfim. É um robô. Enfim. Vocês entenderam ali que eu quero me referir né. Mas espero que vocês gostem. Porque eu tô fazendo de todo o coração a coisa que eu gosto de fazer. Agora no entanto que nem... Eu tô sendo verdadeiro com vocês. Pretendo o meu futuro ser monetizado. Todo mundo sonha com isso né. Porque... Que que acontece. O equipamento que eu uso assim pra mostrar as coisas são equipamentos caros. Tá. Realmente. O drone que eu perdi. Era um drone caro que eu... Quando eu pensei em começar a fazer um canal pra lançar os vídeos. Eu fui lá e perdi o drone. Eu pretendia usar o drone pra trabalho. Acabei perdendo. Futuramente eu pretendo comprar um novo. Pra filmagem né. Mas... É meio... Mas é isso. Se eu for monetizado com o canal. Eu pretendo investir tudo em coisas. Para o canal. Eu quero comprar uma câmera de ação melhor. Quero poder botar uma câmera de ação boa. Porque aquela... A minha ali. Aquela... Aquela GoPro Xing Ling ali. É... É meio limitada. Tem uma distorção na câmera. Tem uma saturação meio ruim ali. Mas... Tá ali ajuda já né. No futuro eu pretendo botar uma GoPro. Ter um drone bom. Poder usar uma... Uma outra câmera que nem essa aqui que eu to usando pra gravar. Essa aqui que eu to usando é a minha câmera fotográfica. Pra fazer meus trabalhos também. Pretendo chegar nesse nível. Né. Mas então até leva um no pedalando. Espero que vocês gostem. Acompanhe o crescimento do canal. Ajudem. Compartilhem ali. Pra chutar gente assim. É pouca coisa. Mas ajuda. Dá um incentivo pelo menos. Pessoal compartilhando. Olhando. Dando uns bisudos. Dando uns likes assim. Dando uns comentários assim. Deixa a gente no alto astral. Assim vocês não tem noção. Então. Então dá desde já. Eu agradeço. Aproveita teu tererê ali. E vamos se falando em já.